Uma, uma, dois, 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 três Oh, 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 oh. Toată dia o anteventă, nu-ți mai tăpresc negative. Nici tudo a morrer de lume Não é mais de prescantil Toque vim na mantele Não é mais de prescantil E tudo a morrer de lume Não é mais de prescantil Oh, 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 cât de dulce pode ser Deu o floresta, não vai ficar a zí Oh, 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 te-a promis o ditame Deu o floresta, não vai ficar a zí Oh, 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 cât de dulce pode ser Deu o floresta, não vai ficar a zí Oh, 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 te-a promis o ditame Hai, Viola! Viola, permecate! Ei, 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 Ei! O, ii, Ei, Ei! O, ii, Ei, 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 Ei! Amor, amor, amor Com o vida no não pude Aura aufa da viagem Aura a gente não pude Se não te conhece O mais superado era Mas eu já estou com isso Eu se não te conhece Aura a gente não pude O mais superado era Mas eu já estou com isso O que é tudo que pode ser? O que é tudo que pode ser?